Bom, olha, o homem é um ator completo, ele sabe tudo de interpretação, entendeu? O homem é demais, hein? Eu tô muito nervoso, contrasei lá com um monstro sagrado, um deus da interpretação como ele, realmente não é fácil. Não é fácil mesmo, já vi cada coisa aqui nesse programa. Cala a boca, opa aqui, cala a boca, você vai deixar o rapaz nervoso assim? Olha, fica calmo, vai correr tudo bem, fica tranquilo. Olha, todo mundo diz que o homem aí é difícil, mas não é nada disso. Nada. Olha, no fundo, no fundo, ele é um doce de pessoa, e ele vai fazer o papel dele divinamente, você vai ver. Oh, você é isso. Oh, Bertinho, que bom que você chegou, decorou o texto? Mas, que pergunta boba. Oh, é uma pergunta boba. É claro que você decorou o texto. Claro, que eu não decorei, não preciso, a todo meu quilowatt não decora texto. Basta me dar as indicações e eu estar assalho. Tudo bem, tudo bem. Oh, Bertinho, eu quero te apresentar João Carlos Barroso. É o ator que vai contracenar com você. Muito prazer, encantado. O prazer é todo seu. Esse rapaz é meio... Não, 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 esse eu conheço, João Carlos Barroso, não. Esse é, filho, eu conheço, bota a mão no fogo. Esse... Fica tranquilo. Ainda bem, porque eu não trabalho com gaiolas. Sim, 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 mas fica tranquilo. Albertinho, a nossa cena vai ser o seguinte, Albertinho. A cena, a cena, a cena, não. Eu estou dirigindo, a cena, a nossa, a nossa cena, todos aqui. Bom... Também está na cena? Está na cena. Chega mais perto, chega mais perto. Bom, Albertinho, você vai entrar, você vem por aqui. Entendeu? Quando você avistar o João Carlos Barroso, você vem a ele. Quando chegar perto... Repactulando. Eu venho, você vem, avista o João Carlos Dedinho, para... Não, Barroso. O Barroso. Barroso. Isso, isso, eu venho a ele. Vem a ele e abraça. Você se abraça, você dá um abraço nele. Ah, que prazer. Um abraço, porque você sabe por quê? Você está feliz, muito feliz, por ter reencontrado o Barroso. Tá bom? Então você faz o seguinte, abraça, 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 e depois você dá um beijo na bochecha dele. Não, garabo. O quê? Eu quero... Eu quero demissão coletiva de mim. Eu quero indenização, percas e danos, fundo de gargantilha. Eu quero tudo ocupar o teu direito. Peraí, peraí, mas, Albertinho, mas por que isso, Albertinho? Por acaso, tem um cara de homem sexual? Eu, Alberto Roberto, um símbolo, um ator que é apenasmente o másquimo. Eu que durmo de cueca, vou a prédio e meia, vou ao motel de touca. E fique só sabendo que ele é 98 e bop, tá? Cala a boca, cala a boca, tu vai levar uma fritada, que tu vai ir lá, eu vou botar no celão, né? Cala essa boca. Parece minha sombra ficar atrás de mim. Meia sombra, meia sombra. Desculpa, Albertinho, desculpa, Albertinho. Desculpa. Eu sou ídalo, ídalo de todas as mulheres. Eu dou um beijo no homem. Não, eu não. Um beijo é ficção. Ficção. Mas ainda mais abraço com fricção, não é isso, dono? Eu não gravo em hipoteca nenhuma. Por causa das suas fãs? Das minhas fãs? Por causa do Brasil? Eu sou um monumento barasileiro. Mas é isso mesmo que eu quero dizer. O Brasil inteiro vai ficar orgulhoso? Vai imaginar que você é um grande ator, um ator maravilhoso, um ator genial, que é capaz de desempenhar qualquer personagem com a maior categoria? Eu não sou um ator. Eu sou o maior de todos os atores. E não gravo cena de homem... Esse sexualismo solícito. Não, não, não. Mas, Albertinho, você não vai gravar por quê? Eu quero saber por quê que você não vai gravar por quê? Se minhas milhares de fãs me verem beijando um homem, o que vão pensarem? Ah! Mas o que será que aconteceu com o nosso ídolo? Era ele ser transtornado num gray? Um gaiola? Um homem sexual? Um pediatra? É enviado ou coisa parecida? Claro que não vou pensar isso. Você é um monstro sagrado. Você está saindo do cenário. Chega um pouco para frente. O tapete está encurtando também. Não, esse é medo de me encarar e eu pisar nele. No dedo. Dedinho. Sim. Poderá se tornar um dedão, né? Chaco. Mas ninguém pediu sua opinião. O seu aspirante, a bicha louca. Quando tiver uma cena séria com um ator que leve a sério, o seu personagem, o senhor me chama. Eu estou dentro. Agora, com esse canastrão aí, eu estou é fora. Ô, João, vem cá, ô, Josi. Ele me chamou de quê? Canastrão. Ele viu o que você arrumou? Ele chamou você. Até que, enfim, alguém me reconhece. Estou perto de 60 e aparento 30 porque uso cinta. Uso cinta. Estou perto de 60 e aparento 30 porque uso cinta. Porque uso cinta. Mas o que está acontecendo, doutor? Pessoal, um momento. Estou matando elefantes voadores. Elefantes voadores? Sim, senhor. Mas eu não estou vendo nenhum elefante voador. Escravo. Acabei de matar todos. Eu tenho uma excelente mira. Eu fico feliz, Isabela. Por quê? Minha vista não anda muito boa. Ô, o senhor anda com problemas nos olhos? Não. No apartamento. Construíram um prédio da fronte ao meu prédio que acabou com a vista que eu tinha do meu prédio para a praia. Oh, mas que pena! Que pena! Por falar em praia, o senhor sabe o que é um tatuí? Não. É um tatu com injeção eletrônica. Bem pensado. Bem pensado. Um momento. Telefone para o senhor. É da Inglaterra. O senhor sabe falar inglês? Fluentemente. Alô? Sim. Não. Ok. Excelente. Maravilhoso vocabulário. Muito obrigado. De fato, aprendi inglês na fonte. Na Inglaterra? Não. Na fonte ali, na praça. O mendigo inglês está ali na fonte e me ensinou o inglês fluente que eu falo. Que sofato! Vejo que o senhor tem facilidade para línguas. É verdade? Faço carentas. E minha esposa não tem tido do que reclamar. O senhor é casado. Casado. Desde o dia em que me casei. E nunca pensou em separação. Eu uso o método do separa para evitar a separação. Método do separa é perfeito. É perfeito. O método do separa é perfeito. Mas eu nunca ouvi falar. Sempre que minha esposa começa a me encher a paciência, eu falo para ela... Separa com isso. Separa. Separa. Faz sentido. Meu amigo, o senhor leu os jornais hoje? Não. O que aconteceu? Está lá em manchete de primeira página. Dois loucos fugiram do hospício. Está em perigo. Dois loucos à solta da cidade. E dizia os nomes dos dois? Não. Mas aparecia a fotografia dos dois. E como eram? Interessante. Uma coincidência. Uma coincidência. O primeiro era assim, muito parecido com o senhor. Oh, você usava este mesmo chapéu, este mesmo óculos, este mesmo bigode, esta mesma camisa vermelha, esta mesma cintinha para a barriga. Quando é que o senhor começou a usar esta cinta? No dia em que minha mulher encontrou uma no automóvel. Oh, perfeito. Mas engraçado, o louco era muito parecido com o senhor. E o outro? O outro? Coincidência. O outro era parecido comigo. Usava assim, cabelo igual ao meu. Mesmo óculos redondo. A mesma gravata. Um jaleco de médico. Não é possível. Eu também acho. O senhor está pensando a mesma coisa que eu? Estou. Tiraram um xerox da gente. Ou mandaram um fax da gente. Não. Fax é impossível. Por quê? Sairíamos assim. Ah, perfeito. Vou ligar agora mesmo para o escritório de direitos autorais. Sim. E processar esses dois malucos. Isso mesmo. Faça isso, meu amigo. Faça isso. E precisamos nos cuidar. E muito. O mundo está ficando muito louco. Louque sim. Equilibrado somente nós. Porque por aí... Só tem... O rádio é o grande amigo das horas incertas. O rádio é importante. Outro dia alguém me contou a história de uma senhora que era casada com um bombeiro. E certa vez, há muito tempo atrás, ele foi chamado para apagar um incêndio. Um incêndio gigantesco, monstruoso. E... Para acalmar a esposa, ele disse, não se preocupe, querida. Se acontecer alguma coisa comigo, vai dar no rádio. O marido morreu e ela está casada com o locutor. Até hoje. Está rindo, né? Então aproveite para rir mais ainda com o Show do Gama. No ar, mais um campeão de indigência. Não vá para a cama, não vá e não vá. Sempre um milton gama. Feliz, 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 feliz. Se você é alto, médio ou anão, fique com a gente porque milton gama não é mole não. E a palavra franca e direta de Jurassi e Ometa. Num oferecimento dos vibradores, Jô Soares. Aí não vá para a cama sem ele. Pegue um papel e um lápis, escreva para o milton. É grátis, conte sua vida. Boa roupa te dá, onde está sua missiva. Esteja aqui, ali ou não sei onde, escreva que o Gama responde. E a primeira cartinha vem de Pedro Castor, aquele que se amarra num computador. Amigo Gama, eu conheci via internet uma mulher que se chama Luísa, que diz ser muito famosa. Estou pensando em marcar o encontro para nos conhecermos pessoalmente. Luísa famosa pode ser muito bem a Brunê ou a Tomé. O que é que você acha? Eu, se fosse você, não marcava esse encontro. Porque esse, em vez de Luísa, foi a Maria da Conceição Tavares. A outra cartinha vem do senhor Adilson Rodrigues. Ô, meu caro, ministro Gama, o negócio é o seguinte. Minha mulher está preenha, está grave. Dos tempos a sapato, ela está com a vontade de arretar, de comer sabão em pó e tomar água de colônia. Você acha isso normal? Normal não é. Mas pelo menos seu filho já vai nascer cheirosinho. Mais uma cartinha. Essa é de Dona Maria Imaculada. Uma mineirinha preocupada. Seu Gama, minha comadre fez uma aposta comigo. Ela disse que se eu acertar quantas cabeças de ovelha o marido dela tem na fazenda, ela me dá uma dúzia delas. O diabo é que ovelha que não acaba mais bem. Como é que eu, só no olho, vou acertar com precisão o número certo de ovelhinha? Mas é muito fácil. Basta você contar as patinhas das ovelhas e depois dividir por quatro. Você é o velha negra da família. Grande confusão no vestiário do esporte Clube Furreca, disputante da quinta divisão do futebol. Lá no vestiário estão nossos repórteres José Everest e Marcos Nanico. Exatamente por falta de um gol. Deixe comigo, Everest. Quase no finalzinho do jogo, uma bola entrou e este gol levou o esporte Clube Furreca ao rebaixamento. O goleiro Boa Vista do Furreca vai nos explicar como aquela bola entrou. O nosso campo é quase um campo de várzea. Um aerobu estava voando na entrada da área. Quando ele pousou no chão, o dez deles chutou. A bola veio junto com o aerobu. Eu mergulhei no canto e garrei. Só que a bola estava do outro lado. Eu garrei o aerobu. Ah, José Everest agora vai... Deixa comigo, Everest. Marcos Nanico e seu ajudante para o show do Gama. O prefeito do Rio, César Maia, pretende trocar todos os postes de iluminação da cidade. Mas o que será que a oposição acha disso? Olha, eu acho muito boa essa ideia de trocar os postes de iluminação da cidade. Porque dessa forma nós vamos poder ver a cara dos assaltantes. Previsão do tempo. Só vi lá fora e aqui, bastante frio. Sombra e água fresca em Brasília. Achei até que já podíamos mudar essa... acabar, liquidar essa previsão, porque é sempre a mesma. E Paulo Dumont, direto do nosso Gama Cóptero, dá aos motoristas dicas do trânsito. Houve uma batida feia no cruzamento da rua José Sarney, com a avenida Presidente Fernando Henrique Cardoso. O melhor, no caso, é pegar a lameda Luiz Inácio e sair para o outro lado. Atenção, mulheres, devido ao Estúdio Azul, nós temos que apresentar de lá o show do Gama. Com todo orgulho, anuncia a presença do maior comunicador do Brasil. Ruperval Taylor. E sem mais delongas, de minha lavra, das pombas. A tarde, Jair.